Sim A polícia A polícia A polícia A polícia A polícia O que o diabo? Outra passagem do Pera das Pistas. Pera das Pistas é o nome dele. O que do diabo? Great! Just in time! Clear, false! Weeeey! No! You sh... Pit-box him. Wow! Just in time! Just in time! Whoa! Whoa! Oh my gosh! We made it through there! That is pure luck! That is pure luck! You are an idiot! That is pure luck! Holy crap! Yes, yes! I will report to you, my friend! Don't forget! No! No! He's not gonna send it! Tony, catch me now! Catch me! What?! 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 Karma?! Did he send it? It was karma, man! I was bragging! Oh, what? So you spun it? And crashed? The same corner that was scared for 17 laps! Got me! Tony! Tony! The heck? What the heck? What the heck? Catch them too! Go! Yeah! No! No, no! 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 Yes! Yes! No! Yes! Boa carreira, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Segundo! Boa noite. 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 O controle, o controle ano o portanto Oони no os rights Brac, cra Besch! Não estão capaces, não estão fazendo fork Não, 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 não. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. That's a goal. I was freaking happy with that. Cool. Ui, algo le ha pasado a Ryan. Ryan, não sei se é gasolina, eh. Não sei se é gasolina de Ryan, eh. Pero esto se ha acabado, ya. Ha ganado Peter. Ryan igual no tiene gasolina. Uro, Ryan. Segundos. Vámonos. Vámonos. Sí, señor, joder. Vámonos. Segundos, joder. Yes. Vamos. Sí, joder. Hemos creído, hostia. Hemos creído, joder. Vamos. Yes. Vámonos, joder. Uno más, eh. Solo falta uno más. Y ha ganado al final Peter. Peter aguantado. Sí, señor. Va. Vámonos. Vencido. Unixel. Minim Pues...